Hoje foi o último dia do vestibular da URGS. Grande alívio para os candidatos que enfrentaram quatro dias de provas. Acompanhe aí. O Gustavo está fazendo o vestibular da URGS pela quinta vez para a medicina, curso com maior concorrência. São 74 inscritos disputando a mesma vaga. O mais difícil é você se manter estudando todos os dias, sabe? Aí é a perseverança, sabe? É a perseverança de você chegar e não receber a aprovação no final do seu ano letivo e acabar decidindo, não, eu quero de novo. Esse ano vai. Eu espero muito. Já a Laura, de 19 anos, é estreante por aqui. Para ela, que escolheu ciências biológicas, as provas foram menos complicadas do que esperava. E acredita que vai garantir a vaga. Eu pensei que fosse ser mais difícil. Ele é mais questão, assim, de estudo mesmo, né? Coisas mais básicas. Eu achei que fosse ser bem mais aprofundado. Agora são oito horas da manhã, faltam 30 minutos para os portões fecharem. Ainda tem muita gente que está chegando para enfrentar as provas de história e matemática no último dia do vestibular. A lista com os aprovados vai ser divulgada até o dia 21 de janeiro. Uma espera que deixa os nervos à flor da pele. Vai, assim, andar dia a mil. Tu quer logo saber o resultado, tu pergunta para todo mundo como é que foi e tu não tem certeza se a tua redação foi boa. Tu começa a pensar, mas e se eu tivesse colocado aquilo, tirar daquilo? E é muito complicado. São mais de 4 mil candidatos disputando vagas em 90 cursos de graduação. Para muitos, a universidade representa um sonho que não tem idade para ser realizado. Olha só, aqui do lado de fora do portão eu encontrei a Tamires. A mãe dela, a Olga, de 57 anos, está lá dentro fazendo vestibular para a enfermagem. E a Tamires me contou que a mãe dela acompanhava ela sempre nos vestibulares e agora é a vez dela. É isso aí, Tamires? Isso, é um grande orgulho para mim, assim, ver ela com 57 anos resolvendo fazer cursinho, assim, e fazer prova de novo. E aí ela me acompanhou, eu fiz 6 anos de vestibular, porque eu fiz do segundo para o terceiro também. E ela me acompanhou todos os anos e ficava do lado de fora, cuidando até fechar o portão, cuidando dos atrasados, dando força para o pessoal que estava chegando para chegar mais rápido. E, então, agora eu estou vindo e fazendo a mesma coisa com ela. Estou aqui ficando até o final. É, e aí, a Olga, café, né? Acordar cedinho, tomar um café preto e ficar assim, ó. Quatro dias de provas, barbaridade. Eu lembro que o difícil de vestibular não é fácil, xer. Agora a medicina dando 70 por vaga, né? Que barbaridade! Gostou do xicrinha aqui, ó? Só tem xícara bonita aqui no estúdio, como vem a autoridade. Porque, no mais, a xicrinha do SPTRS, eu não tenho nenhuma xícara. É, só me deram uma cunha. A cunha está lá, a cunha cuidava, nossa patrocinadora, que é, pois é. Mas xicrinha, que bonitinha. Dá licença, gente, só um pouquinho. Ah, agora sim. Agora acordei. De vereda. Vamos adiante. Medi 16. Café depois do almoço. É, eu tomo antes. Quer tomar depois? Preciso, eu tomo antes. Olha lá, na bolas. Ah, isso aí eu não tomo antes do almoço. Esses aperitivos aí, isso não me faz bem pro fígado. Vamos adiante aqui. Deixa a conversa. Deixa eu apresentar o jornal aqui, xer.